e ai pessoal, estamos de volta com Final Fantasy XIII hoje vou fazer um vídeo bem rápido, só para me mostrar a conquista Instrument of Chain que ganhamos ela, a partir do momento que matamos o boss, Havok Sky Tank, que é essa nave gigante que ela é o final boss do capítulo 7 ai estou deixando um pouco, para ver a parte da batalha um pouco da cutscene, que é o encerramento do capítulo 7 que foi muito bom, bem interessante é uma conquista de história, conforme você vai avançando a história do game, você irá chegar nela, uma hora ou outra sem problemas algum, e aqui estamos no inicio do capítulo 8 em Nautilus, The City of Dreams onde vamos continuar o game play, com o Sass e a Vanille eles estão tendo uma conversa, bem interessante logo de inicio, e agora, no inicio do game play ganhamos a conquista, vou ficando por aqui se gostou deixa o like, e se inscreve no canal até a próxima e aí e aí